Fala empreendedores, tudo bom? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar três passos para você superar os desafios do marketing digital. Todo mundo que começa com o empreendedorismo digital enfrentam diversas dificuldades e nesse vídeo eu vou falar algumas delas, as principais, na minha opinião, que você tem que superar esses desafios, porque para você vai tornar muito mais fácil esse caminhar no empreendedorismo. O primeiro passo é superar os medos, ou seja, muitas pessoas têm medo de tentar. Você tem que começar a superar os medos que vêm com o empreendedorismo. No empreendedorismo existem diversas dificuldades, mas também existem diversas decisões a serem tomadas. Se você começar a trabalhar com empreendedorismo, você tem que começar a tomar decisões e decisões causam um pouco de medo também. Porém, muitas pessoas têm um medo muito grande para começar no marketing digital. Algumas delas são porque elas têm um trabalho e não sabem como começar e também ela não sabe conciliar as coisas. Um outro medo também seria largar o emprego para começar a viver apenas de empreendedorismo digital. Eu comecei dessa forma. A minha vida era de empregado e eu tomei a decisão de não ser mais empregado e começar a empreender, ter uma vida financeira independente. Então eu consegui isso com o tempo. Eu não vou falar para quem está trabalhando agora que é para largar o seu emprego. Não, mas é para você começar a ter atitudes, decisões que vai influenciar muito no seu empreendedorismo. Então, por exemplo, se você queira buscar sua independência financeira, você tem que começar a correr atrás, começar a ter decisões e também perder o medo com isso. Outro exemplo também é você ter medo de começar. Muitas pessoas pecam nessa parte no marketing digital. Se você não tem coragem de iniciar um novo projeto para o seu negócio, você não vai ter a capacidade de escalar ele cada vez mais. Porque o empreendedorismo exige de você escalar o seu negócio cada vez mais. Se você queira, claro, ganhar cada vez mais. Porém, se você não tiver coragem de colocar os seus projetos em prática, você vai acabar estagnando o seu negócio. Ou seja, você não vai conseguir alavancar cada vez mais os seus ganhos. Porém, muitas pessoas travam nessa parte. É de começar. Tomar o seu primeiro passo para começar a empreender. Esse é um dos principais empecilhos que as pessoas encontram no marketing digital. É o medo de começar. O terceiro passo, ou a terceira dica, seria você aprender a lidar com as críticas. Muitas pessoas não estão preparadas para receber críticas. Porém, se você não queira receber nenhuma crítica, é igual Aristóteles diz, não faça nada, não diga nada e não seja nada. Ou seja, se você não fizer nada, você não vai receber nenhuma crítica. E olha lá ainda que se você ainda vai receber. Então, o que você vai ter que fazer? Mesmo qualquer tipo de crítica, até aquelas que você recebe e não vai ter nenhuma edificação para a sua vida, você leve também em consideração. Você tem que começar a pensar o que essa crítica vem trazer ao meu favor. Recebendo essas críticas, você pode analisar e começar a ver onde você pode melhorar cada vez mais no seu negócio. Isso sim é uma crítica boa para você. Não leve em consideração que possa atingir o seu lado pessoal. Apenas ouça, se possível, você pode até agradecer ela. E depois você começa a refletir o que você pode melhorar no seu negócio. Se você agir dessa forma, eu tenho certeza que vai ficar muito mais leve o seu empreendedorismo quando você começar a trabalhar com marketing digital. Uma das principais coisas que acontece são pessoas mais próximas que fazem isso com você. Ou seja, familiares, pode ser até seus pais, seus irmãos, amigos que podem te criticar. Eu tenho uma situação no qual um colega meu, ele começou a ter inveja de mim quando ele começou a ver que eu comecei a trabalhar com empreendedorismo. Só que eu comecei a ignorar esse lado. Porque se eu começasse a levar para o lado pessoal, isso não ia edificar para mim. O que eu fiz? Eu comecei a levar em consideração essa inveja, digamos assim, que o que eu poderia fazer para pelo menos me afastar um pouco mais dele. Porque, querendo ou não, pessoas invejosas ao lado, isso torna um pouco mais penoso o seu trabalho. Porque são pessoas que vão sempre fazer coisas para você não crescer. Então sempre esteja com essa visão de que as críticas, as invejas, pessoas que te deixam para baixo, você possa ver com uma outra lente. E é claro, não vou falar para você viver do lado dessas pessoas. Se afaste dela, porque esse tipo de pessoas é o que vai te levar para baixo. Mas se você começar a ver para um outro lado, de que você possa usar essa crítica de uma forma que você possa melhorar o seu negócio, tenha certeza que você vai crescer muito no seu empreendedorismo. Isso eu utilizei muito na minha vida. E eu também repasso para você como dica para o seu negócio online. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. É umas dicas que eu deixei para você, ou passos, que você pode estar seguindo e melhorando cada vez mais o seu caminhar no empreendedorismo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que assim eu vou estar sabendo quantas pessoas estão gostando desse tipo de vídeo. Mas também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Se você está assistindo no computador, ou se você está assistindo no seu celular ou tablet, você pode clicar nesse botãozinho vermelho, que você vai estar se inscrevendo. Ah, e não se esquecendo, tique o sininho cinza também. Se você conhece alguma pessoa que queira trabalhar de uma forma online, esteja também compartilhando esse vídeo, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Ou se você tem alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, que em breve estarei respondendo. Espero que tenha ajudado você com esse vídeo. Ficamos por aqui. Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho